Oi, colegas e olá, boa noite. Hoje, eu vou fazer o tutorial, mas eu vou fazer a aplicação mobile COVID-19, coronavírus, que desenvolve a Rússia e a instituição de governo de Timor-Leste. E a aplicação, ou a facilita o nosso cego dados, ou seja, o nosso corpo, que desenvolve a Rússia e a instituição de governo de Timor-Leste. Agora, nós precisamos instalar a aplicação ou o nosso corpo, e também a informação de uma oficial update do Ministério Saúde. E também a precisar de uma honra de uma mídia social e de uma e uma e uma e uma e uma e uma e uma conexão com internet depois de uma aplicação A aplicação é o governo rássico desenvolver capazes da língua oficial do português e da língua inglesa. As explicações por atividades foram fechadas até atuarem. As explicações são fechadas até atuarem, para ter tido o cartão de cartão. E-mólicas são fechadas até atuarem. Apenas a seleção de google play store. Então vai para o Google Play Store, o colega se vai clicar no TIC, o que queres, Timor-Leste, já. Aplicação não vai clicar, Covid-19, Timor-Leste. Se inscreva no TIC, o que, o pessoal, o TIC, é o que se envolveu, um Google Play Store, como você não sabe que nos vamos conectar. Então, vamos lá. agora vamos então. vamos ao instalando o botão depois vamos fazer o botão de processuação o primeiro é o menu de interface então vamos ao instalá-lo depois vamos para o botão de software vamos fazer o botão de processuação o botão de processuação e a aplicação COVID-19 de moleste. O colega segura-se é a aplicação oficial do desenvolvimento do governo e tem o emblema do RDTL, o Winkeras. O menu do canal funciona como linguagem. A linguagem é o que é o idioma. A linguagem é o idioma português e o idioma. O idioma é o que é o que é o idioma. Se o idioma é o idioma, o idioma é o idioma. nação Timor-Leste e também clique em menos caso. Esse é o colega celular de testar, testado, garantir e gerar relatório notícia. O caso confirmado é o caso de Covid-19 Timor-Leste. April de 26 de 2021, o colega celular de testar, o caso confirmado é o seu correto caso, o caso confirmado é o seu correto caso, caso o país estava recuperado, se fosse pois não era o seu correto caso. Então, antes de fazer o meu caso, a gente tem que fazer o meu caso, para que eu passei a fazer o meu caso. A torna fazer isso, o que é uma informação oficial, que é uma informação credível, que é uma informação credível. Seu que é uma pessoa que não tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem uma pessoa que tem um pereza, A gente vai ver a notícia, a gente vai ver a notícia. A gente vai ver a notícia, a gente vai ver a notícia. A gente vai ver a notícia, a gente vai ver a notícia. 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 A gente vai ver a notícia.